É um dos programas que é carro-chefe da CEAPROF, é o PAA, é um programa que fortalece a agricultura familiar, é um programa que hoje você vê a importância que tem num município desse, que a gente chama de município isolado, você vê a importância de um programa desse, e é uma coisa que cada dia mais, junto ao governo e à CEAPROF, nós vamos querendo fortalecer em nosso município. Ah, eu achei, a gente acha muito bom, porque a gente vende o produto da gente, não perde nada, vende o mamão, vende a banana, a farinha, a macaxeira, vende tudo, desde o limão, ainda mais nossos filhos, dá como ainda de escola. São alimentos que ampliarão o nosso poder aquisitivo de merenda, eles fortalecerão, sem dúvida, a nossa alimentação escolar, reforçarão toda a sua estrutura de proteína, de carboidrato, que vão trazer, vão agregar valores satisfatórios, muito melhores para a nossa merenda. Legenda Adriana Zanotto